Como é que é possível eu ter zero likes no Twitter? Se já alguma vez ouviste falar em likes, põe-me já o like enquanto passa a intro. Olá internet, bem-vindos ao terceiro esquerdo, eu sou o Joca e hoje vou-vos falar do meu trauma com o Twitter. Como vocês sabem, eu sou comediante e que acho que está claro para todos a importância que as redes sociais tenham para um comediante. Tendo em conta que o Facebook morreu e que no Instagram é por fotografias e eu tenho esta cara, o Twitter seria a partir da rede ótima para mim. Mas não sei porquê, não funciona. Eu tenho 4 mil seguidores no YouTube, 4 mil seguidores no Instagram, mais de 4 mil seguidores no Facebook e eu tenho até mais seguidores no TikTok que no Twitter. É normal que estejas a bater no TikTok, tens mama? Pô caralho! E então eu pus-me a pensar porque é que isto não está a funcionar e o que é que eu podia fazer para mudar alguma coisa a isto e lembrei-me, eu vou fazer um vídeo a contar piadas que pus no Twitter e que não tiveram likes e pedir a vossa ajuda para me dizerem se as piadas são boas ou más. Mas eu mal acabei de ter esta ideia e eu pensei, hum, chega-me que vai ser para passar vergonha e eu não gosto de passar vergonhas sozinho. Então o que é que eu fiz? Se diz chamar um colega meu que está a passar exatamente pelo mesmo problema. O colega com quem eu até já montei um bife no Twitter, porque parece que para resultar no Twitter é preciso haver bifes. hum, não sei se o nosso ficou mal passado ou se que foi, não funcionou. Já sei. Gordo a fazer piadas de comida, eu sei. E então assim sendo eu decidi chamá-lo para ele também dizer algum dos tweets dele e vocês assim aproveitam e comentam os dois. Senhoras e senhores, convosco e por zoom. João Fakir, mais eficaz que no Big Brother, espetacular. João Fakir, como é que estás? No Big Brother eu, mas... Sim, se fosses para o Big Brother, tu eras o João F. Tu eras Joca, tu. Mas era com K, porque eles mudavam-me obrigatoriamente. Sim. Eu nem tinha nada a dizer. Não, não, não. Mas é com o senhor, não é nada, é com K. Você se que vai ser DJ, dá-lhe jeito. Já viu o que é que é depois de ir fazer presenças a discotecas e o Joca não é com K? Fica mal nos cartazes. Exatamente. Bem, há discoteca tropical com K e Joca não é com K. Onde é que já se viu? Ah, senhor, é Joca com K. Se não, se o Joca com os seus pensam que você vai lá arranjar a zona ou assim agora. Ou qualquer coisa. Não, mas não estamos aqui mesmo para falar do Big Brother, que o Ruben Branco não está aqui. Portanto, não há aqui a pipoca mais doce do Underground. Vamos lá. Pum, bolha e eu já a mandar aquela boca. Aquela pepeganha. A ver se bate o bife. Pronto, então eu convidei-te para fazermos este vídeo, que era para fazermos isto dos zero likes. E, portanto, Fakir, como tu és o convidado, és tu que vais abrir as hostilidades. Faz favor, lia aí a tua primeira piada de zero likes. Zero likes ou que não tenha tido os likes que tu achas que merece. Então, vou logo começar até com o tweet que tenho fixado. Não sei se em casa é o NTS que faz as compras, mas tenho a certeza que é quem faz a lista. Ora, aí está. Essa piada é muito boa. Essa piada é muito boa. Tem 10 likes. Quantos? Tem 10 likes. 10 likes. E tem 10 likes porque o NTS deve ter visto, não é? E tem um tweet com um comentário que é dele. Pois. Ele retweetou e valeu aqueles 10, sabes? Sabes quando o retweet tem mais likes que o tweet? Sim, sim, sim. É basicamente isso que aconteceu. Bom, mas essa piada é boa, mas tem um problema. É que é preciso perceber o NTS. Sim, sim. É preciso conhecer o universo NTS. Tu tens de conhecer o universo NTS. Mas visto com o NTS, já tem aquela placazinha do YouTube com mais de 100 mil subscritores no YouTube, isto valia no mínimo 1%, é só mal. A minha piada fixada é uma piada que é estúpida, mas da qual eu gosto muito. E eu estava à espera que no Twitter, toda a gente diz que no Twitter é estupidez por todo lado, estava à espera que alguém se identificasse com isto. Claro. Que é? O solo de stand-up é normalmente rico em madeira. Essa merecia, no mínimo, um like de todos os comediantes do país. Bem, tendo em conta que tem 7, está quase. Sabe porquê? Porque a maioria da malta atua aí em cima de uma palete. Pois, também é verdade. E as paletes têm pouca madeira. Vou ser polémico. Porque eu pensei que ia ganhar likes por polémico nesta piada, e não ganhei. Isso também é uma estratégia, não é? E não ganhei o que foi. A morte da Sara Carreira foi um choque. Entre dois carros, mas foi um choque. E foi só isto. Quantos likes é que isso teve? 5 likes. Eu não fiz assim, porque senão ia ter 4 likes. 4 e meio, não é? Era chato, não é? Mas como é que... Mas isso foi no dia? Foi logo a seguir? Foi no dia a seguir. Ou seja, ainda era trending topic. Sim. Como? Opa, não percebo. Juro. Ah. Depois, esta é a minha piada de hoje. Só tem dois. Mas, eu gosto tanto dela. Esta é daquelas que eu tenho a certeza que nunca vai bater. Então, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que é daquelas que eu não vou perceber. Tu não vais perceber. Se calhar não, se calhar não. Porque eu não sei se na tua escola descaste a isto. O meu vizinho é tão tantano da cabeça que eu lhe chamei Fibonacci. Aquela linhagem deve ter uma quantidade de primos. Dê-lhe-me livre. Ui. Não. Acredito. A criança. Acredito que tenha alguma coisa a ver com o número dos primos. Pois. Mas não sei. Há um conceito matemático que é a linha do Fibonacci. Fibonacci? É uma espiral. Mas isso é uma série? É um cantor? É uma... Então, essa espiral é constituída pelos números. É chamada espiral perfeita. Espiral dourada. Todos os padrões de beleza assentam em cima dessa relação. Os números é 1 sobre 1, 66, 66, 66. E há uma quantidade de números nessa espiral que são primos. Ok. Então, naquela linhagem... Assim já percebi. Assim já percebi. Ou seja, quando tu tens de explicar uma piada, é porque ela é uma merda. Tens de identificar o Ministério da Educação na piada e deixes-se valer. É isso, não é? É isso, não é? Capaz de ser. E depois vem aquelas professoras da telescola fazer um rap sobre a piada de Fibonacci. Mas, repara, esta é a verdadeira piada a zero likes. E não me digas que esta piada não é muito boa. Qual é o guarda-redes mais maléfico que joga em Portugal? O Villacodimos. Opa, esta piada é muito boa. E a quantidade de vezes que ele já fez sofrer. Tanto a equipa dele como o adversário. Sim, porque o Villacodimos é daqueles guarda-redes que é capaz do melhor e do pior. Exatamente. Mas sabes que eu acho que já há muita gente que não sabe, já não conhece sequer o termo Villaco, por isso é que... Ah, pois, se calhar isto é quando eu for atuar a uma terceira idade, é que é capaz de resultar melhor, não é? Atenção, esta piada tem 28 likes. Ou seja, no meu Twitter isto é considerado viral. Mas... Mas eu acho que merecia mais. Bem mais. Tive que explicar à minha avó que agora não se diz, agora é que a porca torce o rabo. Diz-se twerk. Mas essa piada é muito boa. Aí está. Aí está. Essa piada... Eu consegui perceber que ainda sou jovem o suficiente para apanhar essa piada. E porque tens TikTok, por isso conheces o twerk. Conheces o twerk. Conheces o twerk. Conheces o twerk. Mas essa piada é muito boa. Essa era a piada que tu devias ter fixada no teu... No teu... No meu Twitter. No meu Twitter. Era isso. Ia pagar aquela do unboxing. Sim, 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 sim. Mas a do... Essa piada é boa. Sim, sim. Para os surfistas da Terra Plana, o mar está sempre flat. É... Nós já falámos sobre esta piada, João. A piada é muito boa. E eu rimo porque estava a sair do mar quando ali. Mas o mar estar flat não é um conceito de conhecimento geral. Aí, meu... Mas a quantidade de pessoas que fazem surf... O surf é uma... Já... Desculpa. Já há problemas de darem a escola que inclui surf. Há quantidade de pessoas que vai para o mar com uma prancha. Sim. Depois a malta é que faz surf. A conversa já é outra. A conversa já é outra. Não, não, não. No meu tempo de jovem chamava-lhe de surfista de banheira. Ora bem. Isto vai ser... Não é propriamente um tweet. É um retweet. Alguém tweetou qualquer coisa. E eu achei que tinha alguma coisa a dizer sobre isso. Uma rapariga fez um tweet a dizer. Como é ter mamas? Adorava saber. E eu retwittei a dizer. Sei como é ter nas mãos. Sério. Isto tem piada. Isto tem piada. O problema é que esse tweet é anticapaz. Oh pá. Se tu fosses grande, eras cancelado por causa disso. Pois. Mas como só tive um like da rapariga que disse isso, não conta, não é? Pois. E já paravas de escrever essas merdas no Twitter da tua irmã? Um dia. Um dia, sim, para casa da minha irmã, se calhar devo estar com mais mamas agora. Adiante. E ela está amamentada. Ninguém quer saber isso, adiante. Peço desculpa. Até vou cortar esta parte do vídeo. Não entrei. Ah, mas quantos... Olha uma coisa. Quantos likes é que teve o... Qual? O original. Que é para a gente perceber se... Ah, não. Eu tri-print. Eu tri-print. Não tomo-me no Twitter. Isto é 17 de outubro de 2019. Ah. Mas posso... Mas vai... Ou seja, deixa-me adivinhar. Ainda não namoravas com a tua namorada quando foi esse Twitter. Não, não, não. O que acontece é que a Rita não tem Twitter. Ah, bom. E os prêmios também não têm aí o YouTube, não é? É, tenho. Ou que ninguém lhe manda um clipe de WhatsApp. Pois tu, não é? Pois tu não vais mandar. Olá, Rita. Bom, adiante. Consegui passar o dia 1 de janeiro sem ouvir aquela perbuíça do 2020. Lembro que começou ontem. E o vosso ano novo também está a correr bem? Sim, sim. É das poucas coisas boas que o Covid veio trazer. Um like. Merece mais. Ainda para mais, tu disseste isso no dia 1 de janeiro. 1 de janeiro, claro. Não, dia 2. Dia 2. Está boé fisquinho, não está boé fisquinho. Sim, quer alcançar. Tu só podes garantir isso a partir da menos. Porque as coisas boas que o Covid veio trazer foi... Eliminou essa malta, porque estamos todos em casa. A malta que te agarra muito no braço quando está a falar contigo. E está-te aqui. E não houve carnaval, por isso soube poucas pessoas mascaradas de policia à paisana. Sim. Sim. A policia à paisana é uma merda de máscara. Foi o bom que o Covid trouxe. Polícia à paisana é tão estúpido como aquelas sondagens dos stories. É, sim ou também? Sim. Sim ou sim, claro. Isso. Agora num bom enjoo com humor ver os stories para trás, porque tem lá algumas que eu fiz assim, está bem? Não vão. O Plutónio... O Plutónio... Sabes quem é o Plutónio, avô? Eu sei que é um rapper com o nome de elemento da tabela periódica. Seu... Rústico. O Plutónio pôs um tweet que dizia... A tua vontade de querer bater nunca pode ser maior que a tua vontade de fazer música. E eu retuitei. Tivesse o Paco Bandeira à tua gestão de carreira. Boa. 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 Quantos likes? Zero. Zero, zero. Agora estou mesmo nos zero likes. Ia, meu. Mas nem o Plutónio... Nada. Zero, 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 zero. Zero. Eu acho que é o que eu tenho. Mas isso é como eu te digo. Isso é a ditadura das capazes. Vai poder reeditar o dueto com o Sassetti. Ripa em paz, Carlos do Carmo. Caralho. Cinco likes. Não. Não. Ainda para mais foi a abertura de telejornal. E depois isto é daquelas coisas... O problema é que a maioria da malta pensa que o Sassetti foi só um nome estúpido que o sinal de cortes de penteou para o sol. Não, não, não. Não, não. Não sabem, sabem, sabem. Na altura o Sassetti bateu bem. Lá no fundo. Pois foi. Ele bateu bem. Também a queda foi grande. Ele teve que bater com força. Não bateu com força, não. Ripa em paz ao Sassetti também. Eu digo sempre que ripa em paz. Nunca digo só que... Sim, sim, sim. Que é para reforçar. Há pessoas que podem achar que eu estou dizendo sem querer, sabes? E não é. Não, é porque... O Luís Filipe Vieira nunca vai apanhar Covid-19. Em todos os casos polémicos sempre conseguiu lavar as tuas mãos. Boa, boa. Quantos é que teve? Zero. Zero. É essa? E se trabalhaste mal os hashtags? Nunca tenho nenhum... Nunca me adianta. Ah, então é isso. Se tu marcasses SL Benfica, Diabos Vermelhos, coletivo... Isso ia... E este é muito... Garanto... Ia quase ter tantos likes como porrada. Isso é tudo. Ia quase ter tantos likes como aqueles de gesso no cu. Sim. Ainda sobre o Natal. Dúvida do domingo. Hipótese A. Comer os restos de Natal mais um dia. Hipótese B. Fazer um almoço novo e que assim criar mais restos. Ai as dúvidas, as dúvidas. Essa é gira, caralho. Portanto, um like e um comentário. Não, 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 não. Isso merecia mais. Isso merecia muito mais. E eu ainda nem vi o comentário. Deve dizer, ó, o gordo. Faz dinheiro. Deve dizer uma merda assim. Não, não. Com um bocado de jeito é um comentário do Beto Ramaldo. Só dizer qualquer coisa. O rapaz está... É, normalmente é. Ele é o maior. Pelo amigo. Deve ter mais utilizadores como o Beto Ramaldo. Mete like e... Exatamente. Hashtag Beto Ramaldo Forever. Vou sair com o carro do meu chefe. Pelo sim, pelo não, trago chicletes comigo. Excelente. Zero like. Excelente. Zero like. Excelente. Excelente. É preciso conhecer a música do carro do meu chefe? É. Mas caramba. Sempre muito bom. Zé. Aliás, tem um retweet com comentário. Que é meu. Boa. Ah. Isso é muito bonito. A dizer... E não é que for o mesmo. Fui à mala em vez de macaco que tinha gorilas. Bom outra vez. Com zero likes também. Um like e um retweet. Já que queres falar em polémica futebolística. Águia Vitória parece a TAP. Por mais mulheres que se injetem. Fica muito complicado levantar a voo. Caramba. Isso é recente. Sim. Sim. É dia 24 de dezembro. A gente vai acabar de levar na pá outra vez. Na situação em que está o Benfica. Isso merecia mais likes. Este ano, por causa do Covid, a igreja cancelou o compasso na Páscoa. Que safosa. Também sempre usou em um copo. Essa piada é boa. Zero likes. Essa piada é boa. Porque é que isto tem poucos likes? Não é poucos. É nenhum. É nenhum. Não cresceu. E agora? Então pronto. E para acabar vou eu dizer uma também durante a pandemia. Já estamos aqui a gravar isto há 25 minutos. Já chega. Já chega. Isto vai dar um video pay de 5 minutos ou 6 só. Então peraí. Faz-me um favor. Se isto vai levar a edição. Apaga do unboxing do Weyman. Está bem. Eu não ponho essa. Então deixa eu ver aqui. Mas deixas esta parte. Que assim a malta fica curiosa para perceber qual é que é. Sim. Para o pessoal ficar a perceber. Mas tu estavas a dizer isto. E na minha cabeça já estava a acontecer essa decisão. Durante a pandemia. A financeira que concedeu mais empréstimos foi a confina. Oh pá. E se tem zero? Um like. Um. Não pode ser. Um e é da Credibon. Ainda por cima. Mas isto é giro. Isto é giro. Não. Isto inventei agora. Isto inventei agora. Mas era do caraco. Tenho mais um. Ou queres acabar aqui? Então mais um cada um vá. Bem. É que eu só tenho mesmo mais um. Eu também digo outra que também gosto muito. Que é daquelas que ninguém chega. Isto aqui também tem zero likes. Boa. O Bolo Rei. Já merecia um golpe de Estado? Não. Boa. 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 Zero likes. Não é? Sério. E a minha última piada é daquelas que. É uma piada que eu até atrever-me a dizer que é intemporal. Que é. Porquê que o Big Bang não aconteceu mais cedo? Porque não havia tempo. Opa. Não. 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 Isso merecia muito. Seis likes. E um foi o Neil deGrasse Tyson. O gajo do cosmos que veio aqui pôr. Sabe que eu fiz uma versão em inglês. Mandei-lhe e tal. E o outro foi o... Ah. O Stephen Hawking. Não, não, não. Vou ser mais estúpido. O ator que faz Sheldon Cooper. Ah, já sei, já sei, já sei. Dito isto, olha. Sigam-me no Instagram. Sigam-me no TikTok. Sigam-me no Facebook. Sigam-me no Twitter. E sigam o Fakir também nas redes sociais dele. Fakir, dizem as tuas redes sociais. Faz favor. No YouTube e no Instagram. João Fakir. Não tenho que enganar. No Twitter. Fakir Coates. É só seguir. Está bem? No Instagram. Bom aparecer conteúdos novos. No YouTube também. O Cefat está prestes a arrancar. Se não fosse aqui o confinamento, até já estava no ar. Por isso... E o Joca será um dos meus convidados. Eita, de merda de conteúdo. Por isso é só... Mas está bem para ter convidados bons. Por isso não se preocupem. Não se preocupem em seguir, está bem? Obrigadinho, Malta. Obrigado, Joca, pelo convite. Ora, essa está à disposição. É uma casa que também é tua. É essa onde tu estás aqui. É minha, não te quero cá. Minhas senhoras e minhas senhoras, até à próxima. E façam o favor de ser muito felizes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.